Programa H foi um programa produzido e exibido pela Band TV e foi voltado para o público jovem. Durou entre 1996 e 2002, sendo dividido em três fases. A primeira fase é a mais lembrada pelo público saudoso e foi apresentado por Luciano Huck, trazendo grandes atrações e quadros icônicos com as inesquecíveis Tiazinha e Feiticeira. Foi pensado pela Rede Bandeirantes para competir em audiência com o Programa Livre de Serginho Grosman no SBT. O Programa H foi um grande sucesso e marcou uma geração. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Faces Famosas. Peço e conto muito com o seu apoio. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos agora ao antes e o depois. Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir a sua atenção. Se você gosta do canal e curte os vídeos, peço que dê o seu apoio. Deixarei aqui na tela e também na descrição do vídeo a minha chave Pix. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e não importa o valor. Tudo será revertido para a melhoria do canal. Desde já, muito obrigado. O jovem e iniciante Luciano Huck era o apresentador do Programa H, que o fez ser reconhecido nacionalmente. Luciano se tornou um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Atualmente, ele comanda o dominão do Huck na Rede Globo. Ele está com 52 anos de idade. A bailarina e modelo Suzana Alves foi a sensual e inesquecível personagem Tiazinha. Atualmente, com 45 anos de idade, Suzana segue tocando a sua carreira agora como atriz, além de ser empresária de sucesso e jornalista. A também dançarina e modelo Joana Prado foi a belíssima e sensual feiticeira. Atualmente, com 47 anos de idade, Joana mora com a sua família nos Estados Unidos. Ela é empresária e também palestrante. A ex-modelo e dançarina Fabiana Garcia foi uma das HZs assistentes de palco do Programa H. Fabiana abandonou totalmente o mundo artístico e vive exclusivamente com a sua família. Atualmente, ela está com 39 anos de idade. A também ex-modelo e dançarina Thaís Valieri foi uma das HZs. Thaís trabalha para uma grande marca de roupas famosas. Também ainda tenta alugar o sol como atriz. Ela está com 36 anos de idade. Esse foi o antes e o depois do icônico programa H, que marcou gerações. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Peço sempre pelo seu apoio. Então, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve. Até a próxima. Até a próxima.